Fala galera, aqui é o Wallace Ferreira e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse tipo de logo com grid circular aqui no Inkscape de uma forma bem rápida e fácil, então você vai ver que não tem dificuldade se você utilizar as ferramentas certas. Então se você quiser aprender, assista esse vídeo até o final e não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu like e se inscrever no canal para você receber mais vídeos sobre o Inkscape. Beleza? Dito isso, a primeira coisa que vamos fazer é criar uma nova prancheta. Para isso vamos vir aqui em arquivo e clicar aqui em novo e quando aparecer aqui a prancheta nós vamos redimensionar clicando aqui em arquivo e propriedades do desenho. Aqui nós vamos colocar em pixel e vamos colocar aqui 1920x1080 pixels que é o tamanho padrão que já trabalhamos aqui no canal. Vou deixar com borda porque estou com layout escuro e fechar essa caixinha e apertar a tecla 5 para ajustar aqui na tela. Bom, o próximo passo é criar aqui uma elipse clicando aqui na ferramenta círculo arco e aqui com a tecla ctrl pressionada vamos criar um círculo menor aqui. Desse tamanho já está bom. Vamos colocar aqui no meio e vamos configurar aqui o traçado. Então vamos vir aqui em cima em objeto e clicar em preenchimento e contorno e aqui nós vamos tirar o preenchimento preenchimento e colocar aqui no contorno e colocar aqui na cor uniforme trazendo aqui para a cor branca. O estilo do contorno vamos deixar com 1. Depois disso nós vamos fazer um offset aqui e para isso primeiramente nós vamos selecionar o objeto e apertar o atalho ctrl D. Fazendo isso você vai duplicar o objeto. Depois você vai vir aqui com ele selecionado nessa aba caminho e clicar aqui em efeitos de caminho. Aqui você vai clicar nesse mais aqui na parte de baixo e vai selecionar essa opção deslocamento que é o offset. Aqui embaixo você vai colocar um deslocamento de aproximadamente 10 para ver como fica e vai clicar aqui na caixinha de baixo. Olha aí. Eu vou colocar aqui um pouco mais. Vou colocar aqui 15. 15 já está bom para mim. Depois eu vou colocar aqui o dobro disso, só que eu preciso duplicar antes esse objeto. Então eu vou selecioná-lo e apertar novamente ctrl D e depois que eu fizer isso vou vir aqui do lado e vou colocar 30. e clicar aqui na de baixo. Prontinho. Agora eu preciso aqui acrescentar mais 15. Perceba que eu estou colocando aqui de 15 em 15 porque eu preciso de 4 círculos. Então primeiramente eu vou duplicar clicando e apertando ctrl D nesse último círculo que eu fiz e aqui vou colocar 45 que é 30 mais 15. E perceba aí que já temos aqui esse grid circular que é o que vamos precisar. Bom, depois disso nós vamos criar aqui com essa ferramenta retângulo um objeto vindo de cima para baixo, vertical, dessa forma aqui, na mesma espessura que nós colocamos aqui o espaçamento dos círculos. Perceba aí, para ficar um logo mais uniforme. Então vou colocar aqui do lado, já está como eu queria. E agora eu vou duplicar isso aqui pressionando ctrl D e depois vou pressionar ctrl e arrastar para o lado. E vou colocar bem em cima. Eu vou fazer isso algumas vezes. Vou copiar 5 objetos desse aqui. Então aperto ctrl D, arrasto com o ctrl para o lado e coloco exatamente em cima do outro objeto anterior. E você vai fazendo isso até que você tenha 5 cópias aqui. E depois que você tiver as 5 cópias, você vai fazer o seguinte. Você vai deletar primeiramente essa daqui, que é a segunda, e essa daqui. E vamos ficar com esses 3 objetos aqui. Perceba aí. Antes de agrupá-los, eu vou pegar um deles e vou apertar ctrl C e ctrl V. E com esse objeto novo, eu vou dar um clique em cima e com a tecla ctrl pressionada, vou girar aqui até que ele fique na horizontal, dessa forma. Prontinho. Agora já temos tudo o que nós precisamos aqui para trabalhar. Eu vou colocar esse aqui para o meio, aproximadamente aqui. Vou selecionar esses 3 objetos que eu havia desenhado. Vou clicar aqui em caminho e vou colocar aqui em combinar. Depois eu vou selecionar todos esses objetos. Então eu vou clicar e arrastar sobre todos eles. Vou vir aqui em objeto e vou vir aqui embaixo nessa opção alinhar e distribuir. E aqui eu vou clicar primeiramente nessa opção centro no eixo vertical. E depois na de baixo, centro no eixo horizontal. E prontinho. Já temos aqui o nosso grid completamente alinhado do jeito que nós queríamos. Beleza? Agora que todos esses objetos já estão selecionados, primeiramente eu vou dar uma conferida na espessura dessas linhas, vindo aqui em objeto, preenchimento e contorno. E aqui no estilo de contorno eu vou verificar se todas estão com o traçado 1. E aqui está ok. Agora eu já posso agrupar esse objeto vindo aqui em caminho e clicando aqui em combinar. Perceba que agora virou um objeto único aqui. Eu vou colocar mais para o meio. E agora o que eu vou fazer? Eu vou desenhar um retângulo atrás desse objeto. Então eu vou dar um clique aqui e vou desenhar esse retângulo dessa forma. Prontinho. Esse retângulo eu vou configurar com preenchimento. Então eu vou clicar aqui no preenchimento e colocar esse preenchimento nessa cor verde aqui mais clara que eu já havia selecionado. E vou tirar o contorno clicando aqui nesse X. Depois com esse objeto ainda selecionado eu vou clicar nessa opção aqui. Envia a seleção para a base. Prontinho. Aqui perceba que ele foi para baixo. Agora eu vou selecionar ambos os objetos. Tanto esse retângulo que eu fiz quanto a forma que eu desenhei aqui com o grid. Depois eu vou vir aqui em caminho e vou clicar aqui em divisão. Prontinho. Agora que já dividiu aqui o meu objeto eu posso clicar nessa parte de fora e deletar. E agora vai ficar mais fácil. Agora eu vou basicamente ir excluindo aquilo que eu não quero para desenhar aqui o meu logo. Então eu posso dar cliques aqui e ir desenhando. É claro que é legal você ter um planejamento no papel antes de você passar aqui para o Inkscape. Bom, aqui eu ajustei apertando a tecla 5 e vou selecionar todo o objeto e passar aqui para centralizar. E vou aumentar um pouco apertando a tecla mais. Agora eu já posso excluir aqui tudo aquilo que eu não quero porque eu já consigo aqui enxergar cada uma das divisões. Você pode aproximar ainda mais caso você não esteja vendo para facilitar o seu trabalho e depois você vai excluir as partes que você não quer aqui. Então como eu sei que aqui eu quero uma letra H com os símbolos que eu havia desenhado, eu vou excluindo cada uma delas aqui. Então primeiramente eu vou achar aqui a letra H principal. Então eu vou deletando aqui algumas partes e vou encontrando dessa forma aqui. Perceba que aqui eu já encontrei essa letra H e depois que eu fizer ela vai ficar mais fácil de fazer as outras formas. Então é muito simples, é só você clicar que você vai conseguir enxergar melhor aí no seu grid. No próximo passo, eu vou excluir essa parte aqui para ficar parecido com o que eu havia feito. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Perceba que é muito simples, depois que você fez aqui o grid, você não vai ter mais dificuldade de fazer isso. E aqui é só você excluir aquilo que você não quer na imagem. Dessa forma aqui e veja aí que aqui já temos o nosso logo em alguns minutos utilizando o grid circular. Depois eu posso pegar aqui e selecionar todos os objetos onde eu desenhei o meu logo. E o próximo passo é vir aqui em caminho e clicar aqui nessa opção combinar. E prontinho, já temos aqui o objeto combinado. E podemos aqui inclusive clicar nas outras cores caso você queira ver aí as variações. Então é bem legal você fazer esses testes de cor. Você pode vir aqui nessa aba de baixo para esse propósito. E veja que é bem legal porque no logo anterior eu havia feito com um grid um pouco mais fino. Então aqui perceba que os traçados estão mais finos. E nesse novo que eu fiz, os traçados estão de uma forma um pouco mais larga. Mas ambos ficaram muito bonitos e aqui eu já poderia utilizar esse logo para as mais diversas finalidades. Então é importante você sempre treinar para você evoluir aqui na ferramenta e desenvolver os melhores trabalhos de design. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para você receber mais vídeos como esse. Eu estou deixando aqui na descrição algumas sugestões que podem ser do seu interesse. Então terminando aqui, dá uma conferida lá. Meu nome é Wallace Ferreira e eu estou aqui para te ajudar. Valeu! Tchau! 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 Tchau!